Fala meus queridos como é que vocês estão eu espero que todos estejam extremamente bem sejam muito bem-vindos a mais um vídeo muito bem-vindos também ao nosso canal e hoje nós vamos comentar sobre uma instrução metaça para você colocar no seu volante mas antes não esquece de deixar aquele like se inscrever ativar o Sininho seguir a gente nas redes sociais no Twitter no Facebook no Instagram e também no Tik Tok Além disso acompanha o nosso parceiro Gustar Cones o melhor preço do mercado entrega garantida e se você quiser também faça parte do grupo de trade do Gusta para você me tá e ficar rico e tem um timaço no Ultimate Beleza com rapaziada é o seguinte né vamos lá vamos falar um pouquinho aí sobre a as partes de instrução no FIFA bom atualmente né eu eu não uso aqui nenhuma formação que tenha um volante aqui no caso deixa eu ver acho que essa daqui tem volante essa daqui tem volante tá e nas formações que tem volante você pode perceber a que existe uma 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 pequena mudança na parte da movimentação do jogador agora né o volante ele tem aqui uma instrução nova que foi adicionada neste FIFA tá então se você olha o volante na liberdade de posicionamento o MC ele tem manter posição e para as pontas ou deslocamento livre o volante ele tem manter a posição que ele ficar na sua posição ao atacar ou seja ele vai ficar naquela região do campo que é dele ir para as pontas eles abre para lateral né é como se você pegasse se liberasse o seu lateral para correr e o volante abre ali e a nova que é meia-armador essa função ela é extremamente importante eu vou mostrar para vocês mas isso depende muito do seu estilo de jogo qual que é o intuito dela assuma uma função livre e desloque-se para oferecer uma opção de passe o que que é isso é isso bom você pode estar tendo muita dificuldade para sair sair jogando na pressão né porque os adversários tem aí costumeiramente ligado muitas vezes a pressão após a perda e até mesmo a pressão no erro né que ali no ataque se um jogador aproximar você virar com o jogador de costas com a bola já vai ativar né E aí você fica pressionado e não sabe o que fazer e aí o que que acontece ao ficar pressionado assim se você não tem muita habilidade os seus volantes não te ajudam porque se você deixá-lo aqui a marcado como manter a posição ele não vai se deslocar daquela região do campo não vai correr para te oferecer uma opção de paz agora se você colocar para as pontas ele vai abrir junto com o lateral algo que também não vai lhe ajudar porém se você usa a instrução meia-armador ele te ajuda para caramba tá ajudar ajuda demais tá bom e eu vou mostrar para vocês aí o que que acontece dentro do jogo com essa função mas eu já libero aqui já deixo para vocês ela é uma função boa para sair jogando porém em alguns momentos quando você pega a bola com zagueiro com lateral pode ser que seu volante avance então toma muito cuidado para usar essa instrução tá você tem que ter em mente que algumas vezes ele pode avançar para o ataque para poder dar opção o pessoal então vamos lá eu coloquei uma partida aqui no offline que é mais fácil aí eu começo colocando Pereira aí né que é o primeiro volante uma 41212 fechada com a instrução manter posição tá então essa é a instrução eu já estava com a bola no jogo e aí eu pego a bola ali toco no goleiro o time dá uma recorrer fazer a composição voltar e aí nós vamos testar e aí eu quero que vocês observem a movimentação dele veja onde ele fica ó time pressionou ele andou e ele volta veja que ele fica ou na região central né aqui no caso ele fez essa corrida porque é natural já que o time foi pressionado mas ele fica aqui ó nessa região central é no máximo ele anda um pouco até aqui mas ele fica no centro ele anda conforme o time anda porque que ele fez aquela corrida lá ó eu vou voltar aqui para mostrar para vocês porque que o volante faz aquela corrida para frente vamos lá só que é uma coisa importante de vocês aprenderem e saberem no fico ó ó o lateral tal ó porque que ele faz essa corrida porque nós temos o avanço dos mcs o mc tá com a bola ele vai no lugar do outro mc ele avança no lugar do outro mc isso é normal essa troca se um volta o outro vai tá e isso atrapalha muito em alguns momentos então perceba que ele não ajuda a construir a jogada aí o que que eu faço eu toco o goleiro e pauso de novo eu vou lá nas instruções e vou mudar para meia-armador tá bom coloquei ele como meia-armador veja agora como ele se movimenta ó ó olha o que que ele faz de opção de paz a primeira situação ele veio apareceu deu opção de paz perfeito então vamos lá recebi a bola toquei para frente aí eu volto para trás com o verrate toco no marquinhos eu vou tentar me apertar né eu vejo se a se a pressão vem para cima de mim ele apareceu de novo pelo meio tranquilo tô com a bola olha o que que ele faz agora o marquinho sai um pouquinho para frente ele dá a opção aqui no lugar do marquinhos ele volta como uma opção para você tocar a bola ele se reposiciona ali tá vendo aí ó eu posso virar tocar a bola para ele e virar o jogo então essa é a principal diferença desta instrução se você usa essa instrução se você coloca essa instrução nos seus jogadores você vai ter um volante que vai aparecer um pouco mais para o jogo ele dá um pouco mais de opção de paz e isso ajuda muito o problema é exatamente aquele que eu falei para vocês em algumas situações ele pode avançar demais para se tornar opção vocês podem ver aqui ó que ele tava começando a fazer uma corrida aqui ó ó aqui ele tava começando a fazer uma corrida por quê porque ele se tornar uma opção de paz para cá né então esse é o único porém mas esse tipo de instrução ajuda muito e se você treinar se você aplicar certinho você com certeza vai melhorar o desempenho aí do seu time principalmente na saída de bola beleza curtiu essa dica curtiu esse vídeo meu querido deixa aquele like se inscreve ativa o sininho segue a gente nas redes sociais aí Twitter Instagram Tik Tok beleza obrigado pela sua companhia tamo junto grande abraço Fui Fui